A melhor maneira de se fazer essa questão é de se construir um gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então vamos lá. Rapidamente vamos construir esse gráfico. Temos o eixo vertical da velocidade escalar em metros por segundo e o eixo horizontal do tempo. Tempo em segundos. Ok. Observe que do instante zero ao instante 0,25 nós temos um movimento uniformemente acelerado de uma partícula que parte do repouso. Então a velocidade varia linearmente com o tempo. No instante t igual a zero, a velocidade é igual a zero. No instante t igual a zero, 25, a velocidade escalar é a velocidade máxima citada no texto. Essa velocidade deve ser calculada. Velocidade máxima. Ok. Bem, a partir do instante 0,25 segundos. A velocidade da partícula varia novamente linearmente com o tempo, reduzindo-se a zero depois de 0,75 segundos. Ou seja, 0,75 segundos depois do instante em que se atingiu a velocidade máxima. Portanto, no nosso gráfico, no instante 1 segundo. Então nós temos 0,25 segundos na primeira fase de movimento acelerado e 0,75 segundos na segunda fase de movimento retardado. Sabemos que o ΔS percorrido pela partícula entre esses dois instantes foi de 1 metro, pois a partícula partiu da posição zero e atingiu a posição 1 metro. Ora, o ΔS é numericamente igual à área sob este gráfico. Então, se calcularmos a área sob o gráfico da velocidade em função do tempo, até o eixo dos tempos, nós teremos o ΔS que sabemos que é o metro. Então, a partir de agora, temos acesso à velocidade máxima. Então, vamos lá. A área sob o gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao ΔS, o deslocamento escalar. A área sob este gráfico é calculada da seguinte maneira. Trata-se de um triângulo. Então, nós temos base vezes altura, dividido por 2. Base 1, de 0 a 1, vezes altura, velocidade máxima, dividido por 2. E isso é igual a 1. Então, nós vamos ter que a velocidade máxima atingida pela partícula é igual a 2 metros por segundo. Então, esta é a primeira resposta que se é exigida na questão. Agora, vamos calcular os módulos das acelerações escalares em cada intervalo de tempo, de 0 a 0,25 e de 0,25 a 1. Bem, veja. A aceleração escalar em módulo é a declividade da reta do gráfico de velocidade com tempo. Portanto, é a tangente deste ângulo. Chamemos este ângulo de α. Então, de 0 a 0,25, a aceleração neste trecho, a 1, é em módulo a tangente deste ângulo. Então, a 1. Tangente de α. Ocorre que a tangente de um ângulo num triângulo retângulo é o cateto a ele oposto, que é de 0 a a velocidade máxima, que é 2, sobre o cateto adjacente, de 0 a 0,25. Portanto, o cateto oposto, 2. Cateto adjacente ao ângulo α, 0,25. Então, a aceleração neste trecho é de 4 m por segundo ao quadrado. Aliás, de 8 m por segundo ao quadrado. 2 dividido por 1 quarto. Agora, vamos calcular a aceleração no trecho 2 do gráfico. Em módulo, é igual à tangente deste ângulo formado pelo segmento de reta e a horizontal. Vamos chamar este ângulo de β. Então, novamente, a tangente deste ângulo é calculada da seguinte maneira. Cateto oposto a ele, sobre cateto adjacente. O cateto oposto, novamente, é igual ao comprimento de 0 a a velocidade máxima. Portanto, 2. E o cateto adjacente, exatamente, de 0,25 a 1 segundo. Ou seja, 0,75 segundos. 0,75 é igual a 3 quartos. Invertendo-se a fração, multiplicando-se pela fração de cima, temos 4 vezes 2, 8 terços m por segundo ao quadrado. Então, temos as seguintes respostas. Velocidade máxima, 2 m por segundo ao quadrado. Aceleração, 8 m por segundo ao quadrado. O que nos remete à alternativa correta A. E é isso.